Chimba, malha é toda vez que vai pousar Chimba, malha é toda vez que vai pousar Ser capital desde o mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano sem compras Na chá sonhando besteira Me encantar com um livro Que fale sobre a verdade Quando mentir por prestígio Poder falar a verdade Chimba, malha é toda vez que vai pousar 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 Obrigado.